O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o fator previdenciário, o mecanismo usado para reduzir o benefício de quem se aposenta antes da idade mínima, inicia no cálculo da aposentadoria de professor. A decisão foi da segunda turma do STJ ao analisar o recurso de uma professora gaúcha aposentada que pedia a revisão do benefício. Ela alegou que a aposentadoria de professor, por ser classificada como especial, afastaria a incidência do fator previdenciário, usado no cálculo para diminuir o valor do benefício de quem se aposenta antes da idade mínima de 60 anos, para mulheres, e 65 anos, para os homens. O relator do caso, o ministro Humberto Martins, lembrou que, pela Constituição, o trabalho de professor deixou de ter direito à aposentadoria especial e passou a ter uma regra excepcional, que permite ao trabalhador se aposentar com um tempo de serviço menor. Mas isso não impede que o fator previdenciário seja usado no cálculo da aposentadoria. Então, foi negado o pedido da professora pelos ministros da segunda turma.